Ok, eu sei que isso é polêmico e divide opiniões, mas skins para granada já são uma realidade próxima do CS2. Isso porque, na última grande atualização do jogo, a Valve adicionou animações únicas de inspeção para cada utilitária, algo que ela já tinha feito com a Zeus no lançamento do beta do CS2 e, que pouco tempo depois, confirmou as skins de Zeus no jogo. Ou seja, qual que é a intenção da Valve colocando animações para inspecionarmos granadas? Eita! Eita! Mano, o cara vai fazer skin de bomba, mano. Sério mesmo. Se botou para inspecionar, não é à toa, mano. Sério mesmo, velho. Mas e aí? Você aprova ou desaprova essa ideia? Eu sei que é algo muito distante de tudo que a Valve já nos apresentou até hoje. Eu mesmo ainda não consegui aceitar muito bem essa ideia. Porém, para tentar mudar um pouco a minha cabeça e a cabeça também de muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, veremos as melhores skins de utilitárias criadas até aqui. E no final vocês comentam as suas preferidas. Imaginem só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Tidrop.com, link do site e do formulário na descrição. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais confiável site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto. Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. E convenhamos, rapaziada, não há skin de granada mais genial do que uma pokebola para HE. Mas não é necessário nos limitarmos apenas a isso. Até porque, embora a pokebola seja a skin mais genial, existem outras que, na minha opinião, são muito mais bonitas. Outras, inclusive, que já existem no CS para algumas armas. E no conceito para granadas também ficaram muito legais, como a Smoke Dragon Lore. Sei que eu sou suspeito quando o assunto é Dragon Lore, né? Gosto muito da Alpe. E essa Smoke também tá bem interessante. Há também a Smoke Headline. E até a Smoke Hyper Beast, que, inclusive, tem um vídeo simulando ela dentro do jogo. O cara jogando com essa granada. Nesse vídeo, inclusive, ela tem um contador de kills, ou seja, uma Smoke Stat Track. Eu não sei até que ponto isso faz muito sentido, afinal, é muito difícil você conseguir uma kill com uma Smoke. Eu mesmo só lembro uma vez que o KNG conseguiu matar o device com uma, foi minimamente engraçado. Mas de todas as Smokes que eu vi, a minha preferida até então é a Yormungandr Emerald. Mano, essa skin não ficou estranha. Combinou, o conceito ficou legal. Pra quem não tá ligado, essa skin já existe para Desert Eagle. E pra Smoke, eu admito, mano. Eu compraria uma. Tem essa outra que está chamando a atenção no Reddit, de uma skin que até então não existe no jogo para alguma outra arma ou faca. Para Smoke ficou bem interessante, eu curti. Tem uma fita zebrada ao lado, partes que parecem de metal e um pino dourado. Gostei também. Além da Pokébola, rapaziada, eu vou mostrar não apenas outra skin, mas sim uma coleção inteira super genial. Também para skins de HE. Cinco diferentes HEs, cada uma representando a bola de um esporte. Temos a HE, bola de beisebol. A HE, bola de basquete. A HE, bola de futebol. A HE, bola de tênis. E a HE, bola de golfe. Bolinha de golfe. Essa coleção me surpreendeu, rapaziada, de verdade. Eu não esperava ver algo desse tipo. Não preciso nem falar, né? Aprovado total. Mas para quem deseja algo mais tradicional, que tal a HE aquecimento de aço? Confesso também que ficou bem legalzinha. Flashbang, eu achei duas bem legais. Fade, uma skin clássica que já existe para todas as facas do CS, além de Alp, Mac 10, MP7, Glock, Revolver e UMP. Tem essa outra bem legal, toda branquinha, com a parte de dentro mais puxada para o azul. Eu curti. Eu só não sei o nome da skin. Já a Molotov, rapaziada, é um pouco mais complicado. Afinal, estamos falando de uma garrafa que agora no CS2 tem um líquido dentro que se movimenta. Eu encontrei na internet essa ideia aqui, que me agradou. É uma garrafa azul, como se fosse de alguma outra bebida, mas sem especificar qual. Diferente dessa daqui, que já deixa bem claro que bebida que é. Um whisky popular no mundo todo. Talvez o mais popular. Ideia super legal, mas que eu acho improvável que aconteça. Afinal, envolve o nome de uma marca. Não é tão simples assim para a Valve pegar o modelo, colocar no jogo e já era. Além de ser uma propaganda de graça, a Valve nem pode fazer isso. Mas e vocês? O que acharam disso tudo? Comentem aí. Eu, particularmente, ainda acho que existe a possibilidade dessas skins nunca existirem. E que essa parada de inspecionar granadas seja apenas uma novidade que a Valve colocou para entreter a comunidade. Sem necessariamente indicar ali o lançamento de futuras skins para utilitárias. Se inscrevam no canal. Deixem um like nesse vídeo. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Meu sonho. Vocês sabem qual que é. Não preciso ficar falando. É isso, manos. Tamo junto, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Próximo 337. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho